Bom dia, pessoas. Bom dia, bom dia. Bom dia, tudo bom com vocês? Tema bem sugestivo hoje. Mas, como a gente está aí no nosso encontro online ateliê lucrativo, eu não queria deixar de fazer, né? Eu queria fazer uma live hoje também para bater um papo com vocês. Não sei quem vai estar online, se estão me ouvindo. Me dá um oi, por favor. Fala aí se está dando para ouvir. Se está dando para ouvir, a gente continua. Olá. Nossa, já tem 21 pessoas. Bom dia, Rosana. Tudo bom? Então, aproveitar. Enquanto as meninas chegam, deixa eu falar um pouquinho sobre o encontro online. O encontro online ateliê lucrativo. É como se fosse um... O pessoal costuma chamar de webinário, né? Mas eu acho que encontro fica mais pessoal. A ideia é eu estar reunindo com vocês. Vai ser feito ao vivo. Vocês vão ter chances de fazerem perguntas também. A gente responder. Gerenciar o tempo. E também eu vou ensinar vocês a usar uma palavra que vai ajudar vocês a alcançarem o objetivo de vocês, tá? Então, vai acontecer no dia 4 de dezembro. Próxima quarta. Depois que aconteceu, né? 4 de dezembro de 2019, ok? Então, pode ser que eu deixe essa live aqui aberta para vocês, né? Mas a ideia, né? Depois do evento, porque o assunto é interessante. Mas o encontro online acontece no dia 4 de dezembro de 2019. Bom dia de Salvador. Bom dia, Cacau Martins. Patrícia Linhares. Beleza, vocês estão me ouvindo. Conexão estava caindo. Fui desligar o outro computador. Deixei aqui meu celular. Acho que agora vai melhorar. Vamos ver. Porque é sábado, né? Sábado a galera costuma estar em casa. Baiana de Feira de Santana. Eu sou baiana de Cheira de Freitas Aline. Tudo bom? Ei, Valdineia. Bom dia, bom dia. Eu não sei qual de vocês já passou para a citação, né? A ideia do tema de hoje aqui é a gente falar um pouquinho sobre sair do emprego para viver de artesanato. Eu preciso confessar para vocês que eu não vivi essa experiência, tá? Desculpa. Logo de manhã, né? Eu não vivi essa experiência. Eu vivi a experiência de fazer artesanato e trabalhar ao mesmo tempo. Mas na época que eu estava aprendendo a costurar. E, enfim. E eu já trabalhei numa loja onde a gente fazia lembrancinha de aniversário, né? Artesanal. Mas é um pouco diferente quando você está no emprego e quer sair desse emprego. Amém, Aline. Bom dia, Aracaju Sergipe. Jequié, Bahia. O pessoal está legal, hein? Tem três pessoas da Bahia aqui já. Certo. Então, assim. Eu falo que tem algumas ilusões que acompanham... Deixa eu tirar isso aqui por causa do reflexo. As pessoas que querem. Mas, às vezes, não para para pensar em algo que é muito importante, né? Quando a pessoa sai, tem aquele primeiro momento de euforia. De vou viver do artesanato. Vou fazer meu horário. Vou fazer minhas peças. Vou colocar para vender. Vou vender muito. E vai ser ótimo porque, na maioria das vezes, elas pensam assim. Ah, se eu vendo duas necessaires por 25 reais cada uma, 50 reais. Se eu vender 20 necessaires, eu já vou ter coberto no valor do meu salário. E vai estar ótimo. Então, eu preciso vender 20 necessaires por mês. E vai estar tudo bem. Aí, o que que acontece nessa história, gente? Muitas vezes... Entrar no artesanato por uma questão de realização de sonho, sabe? Voltou. Estava travando, mas acho que voltou. Vocês estão me ouvindo agora? Então, assim, a maioria sai para viver de artesanato, para realizar um sonho, né? Ou, às vezes, até mais de um. E, no fim das contas, a parte emocional fala muito alto na hora de você abrir mão de um emprego e viver de artesanato. A parte emocional fala alto na hora que você sai do seu emprego, mas a parte financeira fala mais alto. E, no fim das contas, a parte emocional fala mais alto na hora de você entrar em um emprego formal. Porque a parte financeira falou mais alto. A Rosana, a parte financeira fala mais alto e você decide voltar para um emprego formal. Então, assim, eu acho que é legal eu falar um pouquinho sobre isso. Porque, de fato, tem aquela questão de expectativa, né? Versus realidade. E é possível, sim, você sair do seu emprego para viver de artesanato. Mas eu acho que a gente precisa sair um pouco da emoção e ir para a razão. E fazer algumas contas antes de abrir mão do emprego formal, tá? Então, eu queria falar um pouquinho com vocês. Porque, assim, tem muita gente aí que está desempregado, né? E faz artesanato para um complemento de renda. Mas uma pessoa que está empregada, sair do emprego para viver de artesanato, eu acho que vocês precisam colocar algumas coisas na ponta do lápis. A minha ideia aqui não é desanimar vocês, tá? A minha ideia aqui é que vocês tenham consciência, tenham todas as ferramentas que vocês precisam na mão antes de tomar essa decisão para vocês não precisarem voltar atrás, ok? Porque é muito ruim você ver uma pessoa que estava super empolgada realizando o sonho de viver da arte dela simplesmente voltar, né? Desistir do sonho. Essa é a parte do sonho de viver do artesanato porque não estava dando para pagar as contas e ter que voltar a trabalhar fora, sabe? Então, assim, vamos conversar sobre isso para vocês, quando chegarem no ponto de tomar essa decisão, tomar essa decisão com mais segurança, tá bom? A Rosana Carvalho está falando Trabalho com as semijóias há 30 anos, não aguento mais, nem encontrei no artesanato, não quero fazer outra coisa. É, e é isso que acontece. A arte manual é uma delícia e a gente se empolga e tudo, mas vamos pensar um pouquinho na parte que faz as pessoas desistirem do artesanato e voltar para o trabalho formal, tá? Então, eu vou falar um pouquinho aqui o emocional de arte financeira. Qual é a ilusão que eu vejo? Vou pegar essa bolsa aqui. Ok? É uma bolsa transversal. Deixa eu deixar ela paradinha para a imagem captar. Ó, tá até com a minha etiquetinha. Tá vendo? Então, essa bolsa aqui, a pessoa fica super empolgada. Vou falar da Maricota. Maricota... Maricota é meu personagem fictício, sabe? Sonhador e quer sair do emprego e quer viver de artesanato. E Maricota foi lá e fez essa bolsa. E aí, o que aconteceu com a Maricota? Maricota saiu com a bolsa no fim de semana, achou a mulher dela toda bonitinha, com o celular, a chave, né? O dinheirinho dela e tal, para almoçar. Quando ela chegou no trabalho, a mulherada ficou doida com a bolsa da Maricota. Ficou doida. Maricota, que bolsa linda, onde você comprou, onde você comprou. E aí, o que aconteceu com a Maricota? Não, foi o que fiz. Sabe aquele orgulho de você falar que foi você do trabalho, com cinco encomendas. Beleza. Só que assim, ela não deu o preço, porque ela não sabia qual preço ia custar. E falou com as meninas, eu vou calcular o preço, faço para vocês, e aí vocês me confirmam se vocês querem ou não. Tá bom? Falei, beleza. Vamos lá. Maricota foi, chegou em casa, fez o cálculo. E aí, decidiu que ia vender essa bolsinha por 40 reais. E aí, ela conseguiu, né? Falou com as meninas, a bolsa tem 40 reais e tal, tá bom para vocês? Aí, as meninas, tá, pode fechar. Fechou a encomenda dessas bolsas, dessas cinco bolsas, por 40 reais cada uma. E aí, ela conseguiu, né? Na segunda, ela levou a bolsa, chegou em casa depois do trabalho todo empolgada. Fez os cálculos, passou para as meninas, as meninas toparam. Aí, na terça-feira, ela cortou. Na quarta, ela costurou. Quinta-feira de manhã, né? Na terça-feira, a noite, ela cortou. Na quarta-feira, a noite, ela costurou. E na quinta-feira de manhã, ela levou as cinco bolsas para as meninas. E aí, as meninas pagaram a bolsa. Todo mundo, né? Não precisou nem de cartão, nem nada. Todo mundo já tinha levado o dinheirinho e pagou. Maricota ficou doida. Por quê? Gente, eu estou com duzentos reais na mão. Eu fiz cinco bolsas por quarenta reais cada um e estou com duzentos reais na mão. Esse negócio é maravilhoso. Vou viver de artesanato. Por quê? Se em três dias, um para fazer a encomenda, confirmar, um para cortar e outro para costurar, se em três dias eu ganhei duzentos reais, em vinte dias úteis, quanto dinheiro que eu vou ganhar? Vou ganhar muito dinheiro? Vou abrir mão. E aí, ela faz uma conta simples. Dá para vinte e um dias para facilitar, tá bom? Então, vinte e um dias dividido por três, que é o tempo que ela demorou para fazer a encomenda. Fechar a encomenda, cortar e costurar. Então, dá sete. Sete vezes duzentos, que foi o que ela ganhou, mil quatrocentos reais. Pronto. Fechou. Maricota saiu do trabalho aquele dia, chegou em casa decidida a sair do emprego para viver do artesanato, porque ela ia conseguir ganhar muitas bolsinhas que ela tinha feito. E aí, o que acontece com Maricota? Chegou na sexta-feira, pediu conta. E na segunda-feira, focou no negócio dela. Falei, já que essa bolsinha vendeu, cinco peças, vou focar nessa bolsinha, vou fazer ela. E começou a fazer bolsinha, uma de uma cor, outra de outra cor, outra de outra cor. E aí, começou a enfrentar as primeiras dificuldades. Por quê? E aí, que é a hora de vocês começarem a parar para pensar. O que é que Maricota fez? Maricota esqueceu que ela tinha pouco material e ela teve que sair para comprar material. E aí, daqueles 200 reais, chegou na hora, ela se empolgou e gastou os 200 que ela estava na mão e mais 50 reais. Ela já tinha 50 reais em dívida. E aí, começou a ser Maricota, que agora ela tinha que vender pelo menos, né, duas bolsas para pagar os 50 reais do cartão, dobrar um troquinho para ela. E aí, ela começou a oferecer essas bolsas nos grupos da família, nos grupos do trabalho, que ela, né, tinha contato com as pessoas e começou a querer fazer várias outras coisas, tentar vender de porta em porta, tentou vender na feira. Estava lá com 10 bolsinhas prontas tentando vender no grupo da família, no grupo de amigos, entrou em contato com as meninas do trabalho para ver se as meninas queriam também e as meninas, né, não quiseram mais porque já tinham. E aí, começou a cair a ficha de dona Maricota. Por quê? Ela saiu do emprego muito rapidamente e estava esperando que o negócio dela desse retorno assim. E não é assim que as coisas funcionam, né? E aí, o que acontece? Outra coisa que a Maricota esqueceu de calcular esses 40 reais que ela ganhou, beleza, ela tinha ali o material dela, mas ela esqueceu que ela precisava repor esse material e que nos 40 reais da venda, né, uma parte desse valor era o material que ela gastou. Uma parte era salário e o ideal seria ela ter colocado um pouquinho de lucro, mas ela não pensou nisso, ela só pensou, bom, já tem o material aqui parado, então o que eu ganhar? E na verdade não é, porque a gente precisa repor o material, né? Eita, escruz, a costoruga, minha amiga costumiga, costruga, tudo bom? Sua linda. E aí, gente, é quando a ficha das pessoas começa a cair e a realidade vem, a conta do cartão de crédito chega e aí Maricota teve que voltar lá no emprego dela pra ver se conseguiu o emprego dela de novo. Entende? Então, assim, claro que é uma história pictícia, né? Não sei se vocês estão se identificando aí com essa história, mas nessas horas que o sonho se frustra e a pessoa às vezes até desiste de voltar a tentar vender o artesanato dela por causa de uma experiência assim frustrada. E aí vem, né? A gente precisa sim ter consciência, poxa, foi 200 reais em três dias? Foi. De fato, ela conseguiu vender 200 reais em três dias. Mas quanto desses 200 reais que realmente era lucro? quanto desses 200 reais que era material? Quanto que desses 200 reais era o salário dela? Aí que eu falo muito sobre o tripé do preço, tem outra live aqui no canal, tem o nosso aplicativo, o Artwork, tem várias outras coisas aí que ajudam, tem planilha, né? Do Excel que eu fiz pra vocês, tem vídeo explicando sobre precificação, porque vocês precisam entender que o dinheiro daquela peça ali pro cliente ele é um só, né? Vai ser ali 40 reais uma bolsinha. Mas pra você que recebe esse dinheiro, dentro tem três coisas que você precisa separar pra você conseguir fazer o seu negócio crescer, né? Uma parte do material pra você repor o material. então por mais que você não esteja precisando comprar material ali naquela hora que você vendeu a peça, já separa esse dinheiro, né? Isso aqui é pra eu repor o meu material, senão o seu estoque vai caindo e quando você for na loja você vai ter que comprar muita coisa e se você já tiver gastado dinheiro com outra coisa você vai ter que entrar no cartão de crédito e não é isso que a gente quer, a gente quer uma saúde financeira da sua empresa. Então quando você vender já separa o valor que é do material, separa ali o valor que é do seu salário é seu salário você pode sim gastar esse salário mas a minha sugestão é que você deixe pra fazer essa retirada uma vez por mês ou duas vezes por mês, né? A cada 15 dias ou uma vez por mês uma vez por mês é melhor porque você pode associar a retirada do seu salário se você trabalha fora junto com o salário da empresa e aí você tem a chance de fazer o pagamento das suas contas pessoais, né? Então, ou você pode alternar recebe o salário do seu emprego em um dia e o salário do ateliê no outro dia 15 dias depois e aí nessa retirada você consegue fazer o pagamento das suas contas e o lucro gente que muita gente não considera ou acha assim lucrei vou gastar o lucro o ideal tudo que eu tô falando aqui tipo não é regra tá? São fórmulas que a gente usa e que tem funcionado o lucro aqui é pra você fazer a sua empresa crescer e aí o que você faz? Guarda esse lucro pra realizar projetos que são importantes pra você pode ser um ano eu vou fazer uma viagem todo o lucro que eu tiver nesse ano eu vou trocar minha máquina de costura todo o lucro que eu tiver nesse ano eu vou fazer minha logomarca e investir na minha empresa entende? Você pode sim fazer planos diferentes até planos pessoais mas a minha indicação pra você é que você separe esse dinheiro pra você conseguir realizar essas coisas né? Então você vai viver o mês a mês do seu salário e vai ter ali a reposição do material dinheiro pra reposição e vai ter o lucro pra você realizar de fato os seus sonhos pessoais e da empresa tá bom? Então era isso que eu queria falar pra vocês nesse sábado de manhã não esquece de se inscrever no encontro online ateliê lucrativo eu vou falar e oferecer pra vocês dicas e ferramentas pra vocês fazerem o negócio de vocês crescer né? A ideia é você ter um ateliê que dê lucro não simplesmente que pague as contas e você fique né? embolada sem conseguir crescer a ideia é vocês conseguirem crescer e nesse encontro online eu vou estar passando algumas ferramentas pra vocês gratuitamente tá bom? Deixa eu ver quem mais tá falando aqui Fabiana Neves disse que é Cabedelo Cabedelo Paraíba Jaciara Bispo Estou desempregada precisando de ajuda pra começar amo seu trabalho que bom Jaciara começa já com essas informações né? No seu caso é um pouquinho diferente porque você está desempregada então você tem tempo livre pra produzir espero que você consiga aí tem muitas peças legais no canal na série fazer e vender que são super práticas ótimas pra você conseguir fazer assim fáceis né? e rápidas que você pode trabalhar com produção né? fazer várias peças pra vender Meire Moore falou adorei sua apresentação que bom né? quando a gente traz histórias assim às vezes a gente consegue se identificar né? com algumas coisas acho muito pertinente falarmos sobre esse assunto beleza tô com 21 pessoas aqui qual peça você acha que devemos começar que seja rápida de fazer e lucrativa eu acho que todas as peças precisam ser lucrativas tá? mas eu acho que você tá falando no sentido de vender rápido né? vai na série fazer e vender tem várias peças lá tem uma que é um porta celular simples que eu acho ele muito legal bem rapidinho só uma bolsinha com a alça de mão e muito rápido e pouco a pouco material você gasta nele tem o porta celular com aba esse eu acho um pouquinho mais difícil talvez seja pra um segundo momento mas tem muitas peças lá que você pode dar uma olhadinha tem chaveiros tem o que mais que tem lá nossa é muita coisa né? essa série fazer e vender ela é muito legal e as peças que estão lá são peças bem lucrativas tá? então dá uma olhadinha lá escolhe aquela que você achar que tá dentro do grau da costura que você está tipo iniciante intermediário dá uma olhadinha tem uma série de costura pra iniciantes também aqui no canal dá uma olhadinha que vocês vão conseguir gente dá joinha pra mim pro youtube entender que esse vídeo tá sendo legal e distribuir por favor e depois que o vídeo finalizar ele vai ficar online aqui pra vocês se você conseguir compartilhar esse vídeo com as suas amigas que pensam em viver de artesanato que já estão vivendo de artesanato eu acho que seria bem legal preciso ter uma máquina industrial para isso tipo overlock não precisa ok? eu tenho duas máquinas domésticas uma é a Singer Facilita Pro e a outra é a Singer Stylist eu trabalho com essas duas máquinas e não sinto necessidade de ter industrial no momento eu acho que a industrial ela é sim um investimento muito bom mas eu acho assim que você precisa saber que você vai usar muito sabe então assim deixa pra investir no investimento se você quiser por acaso parcelar você já tem que ter um fluxo de venda compatível com aquele valor de investimento tá então assim você já tá costurando muitas horas por dia e você sente que a sua máquina não tá aguentando que ela tá esquentando muito e tal aí eu acho que é a hora de investir num industrial ó enquanto vocês estão online vocês conseguem dar joinha pra mim esse é o tipo de vídeo que vocês conseguem dar bastante joinha de uma vez só tá então se você já deu um dá outro ok estou te conhecendo hoje te achei super direta você vive de artesanato vivo vivo sim já tem desde o que eu casei em 2012 julho de 2012 mais ou menos em novembro de 2012 eu comecei a vender artesanato foi a primeira primeira vez que eu consegui vender tive lucro e aí nossa veio um sol agora que eu tô parecendo um fantasma veio consegui vender tive lucro e já comecei a investir no meu ateliê e de lá pra cá a gente conseguiu realizar algumas coisas por causa do ateliê cheguei a vender tecidos fiz compra coletiva depois comecei a vender tive um site de venda de tecido e em setembro desse ano quer dizer quatro anos depois a gente decidiu fechar o site de tecido pra eu me dedicar a isso aqui que faz mais sentido pra mim em trazer as ferramentas pra vocês conseguirem crescer o ateliê de vocês acho que como você chegou agora você não me conhece Fabiele Bacelar muito prazer eu sou formada em administração de empresas trabalhei gerenciando uma loja de cosméticos trabalhei dentro de uma papelaria que tinha muita coisa nessa área de arte já trabalhei em loja de decoração de festa e a parte pra mim de gerenciamento foi na loja de cosméticos foi meu último emprego formal e foi muito bom porque eu consegui e isso me ajudou muito isso me ajudou isso me ajudou muito a desenvolver trabalhar em empresa pequena ajuda muito a desenvolver áreas que são importantes pra um ateliê funcionar sabe e ter formação e administração também me ajudou bastante então eu acho que são diferenciais assim foram coisas que me ajudaram a conseguir montar meu emprego e vender foi muito legal fala de novo a aula inicial não anotei é porta celular simples tá tem o porta celular que tem uma abinha não é esse é o porta celular simples legal sou advogada porém dá joinha pra mim compartilha esse vídeo com as amigas de vocês vocês têm alguma dúvida a respeito desse assunto de sair de um emprego formal eu acho que vocês precisam ter alguns passos antes disso sabe se você conseguir enquanto você está trabalhando separar uma parte do seu salário pra esse sonho seria excelente eu falo assim pelo menos 10% do salário você já ir separando numa poupança tá e aí vai demorar um pouquinho se você conseguir juntar mais de 10% você consegue realizar esse sonho mais rápido então assim se você conseguir juntar né quanto mais você conseguir juntar melhor mas se você separar 10% do seu salário e começar a se programar e começar já a trabalhar com o seu ateliê em paralelo eu diria pra você juntar seis meses de salário vai demorar um pouquinho tá se não me engano vai ser um dois vai ser uns três anos juntando dinheiro mas junta ali esse dinheiro esses 10% por mês ou mais né pra você ter guardado seis meses de salário antes de você sair pra viver do artesanato né às vezes você na hora que sair consegue fazer um acordo com a empresa e aí você vai conseguir um seguro desemprego né por seis meses internet tá tá que tá hoje vamos ver se volta aqui tá se vocês estão ouvindo o áudio eu tô aguardando a conexão voltar tá tá aparecendo um aviso aqui pra mim vamos lá conexão volte conexão estamos num assunto importante ai ai tá estão dizendo que tá tranquilo a imagem e som mas aqui tá tá dizendo que tá tentando reconectar tá aparecendo pra você Thaís dá um joinha ou um sim por favor parece que voltou agora acho que voltou essas partes que ficam ruim depois ele corta perdeu não Júlia depois você assiste tá vai ficar gravado aqui pra vocês mas assiste rápido porque eu acho que depois do dia 4 eu vou tirar o vídeo do ar tô pensando ainda se eu deixo então vamos considerar que você juntou um dinheirinho né ali valor na poupança de seis meses do seu salário importante isso e depois daqui a pouco eu explico porquê e você você conseguiu fazer um acordo com a empresa na hora que você pediu conta pega esse valor que você tá recebendo de seguro desemprego e usa só ele como parte do seu custo mensal assim continua vivendo só com aquilo ali ou até com menos do que aquilo ali tá e aqueles seis meses de salário deixa ali pra você ir utilizando com emergência uma segurança pra você não precisar desistir do seu sonho de viver do seu artesanato da sua arte e aí o que você vai fazer né claro que vai demorar um tempinho vamos anos pra você conseguir juntar esse valor de seis meses de salário e aí o que eu indico pra você durante esses três anos você já vai construindo a sua marca de que forma já sociais trabalhar estudar é muito importante assistir vídeos como esse assistir vídeos sobre como tirar foto com o celular né pra foto ficar nítida e ficar atrativa pro cliente como fazer postagens no Instagram e no Facebook como atrair os clientes porque eu vejo que tem muita menina que posta no Instagram mas ela posta pra artesã e aí tem um monte de artesã seguindo ela e o Instagram dela não vende nada né tem um monte de gente ali que vai acabar copiando o trabalho dela e ela não consegue não consegue vender e aí por quê? porque ela posta de artesã pra artesã né é importante você saber se posicionar de artesã para cliente e existem coisas que você pode fazer pra isso tá bom? e o que acontece você a ilusão maior tá em achar que o retorno vai ser imediato gente não é já é comprovado que uma empresa ela costuma levar de seis meses até quatro anos pra começar da retorno olha só a média então é de dois anos então sim você sair de um emprego hoje esperando que o seu ateliê de retorno amanhã é você ter uma visão muito simplista daquela situação então se é realmente um sonho seu começa a economizar começa a juntar começa a crescer a sua marca a oferecer o seu produto definir o seu nicho em paralelo até que chega um momento que você possa sair do seu trabalho e ter pelo menos seis meses ali guardadinhos pra você conseguir viver e respirar sem perder a parte criativa o que que acontece se você sai não tem esse dinheiro reservado você fica doidinha desesperada pra poder vender e pessoa desesperada pra vender não vende tá quem tá desesperado pra vender fica oferecendo faz promoção faz não sei o que esse tipo de abordagem pra vender funcionou muito tempo atrás mas hoje o que que ela vai fazer ela vai trazer clientes que sempre vão querer desconto e sempre vão tá tentando pechinchar né e esse não é um tipo de cliente que de fato valoriza o nosso trabalho então a gente precisa pensar nisso assim de tentar achar um cliente que vai valorizar o nosso trabalho que não vai viver a base de desconto sabe Julia Souza falou aqui estou com depressão por causa do emprego estressante quero sair mas vou perder mil e quinhentos me ajuda Julia eu acho que pra você conseguir sair desse emprego e até sair dessa questão da depressão né assim começar a sair já começa a planejar sabe essa saída só de você começar a planejar já vai te dar um fôlego quanto que você consegue separar por mês pra ele mais do seu negócio que vão ser de emergência e aí você coloca lá quanto mais conseguir separar quanto mais dinheiro você conseguir separar por mês mais rápido você vai conseguir sair do seu emprego né e isso eu falo assim gente aqueles seis meses de salário ali é pra você se manter tá além disso você precisa ter já um estoque pra começar o seu trabalho já ter a sua máquina de costura porque também não adianta você sair do emprego pegar aqueles seis meses de salário e investir em estoque em maquinário então assim vai ao mesmo tempo que você vai economizando já vai montando o seu ateliê com as coisas que vão ser principais pra você tá bom a gente a ideia é sair pra realizar o sonho as coisas hoje em dia estão muito imediatistas as pessoas querem realizar assim tudo muito rápido e aí por isso que se frustram né então assim gente aquilo que realmente importa leva tempo né então assim já que você quer realmente sair do seu trabalho invista tempo pra planejar essa saída e quando você conseguir de fato sair dali e ter o seu ateliê funcionando de preferência que ele já esteja funcionando antes de você sair do emprego vai ser um gostinho de vitória muito melhor sabe então assim vamos vai de passo a passo idealiza esse sonho coloca no papel como você gostaria que o seu ateliê fosse como que você gostaria que fosse o atendimento ao seu cliente coloca emoção naquilo ali a emoção ela não nos ajuda na decisão de sair do trabalho tá ela não ajuda a emoção de sair do trabalho a emoção nos ajuda a montar uma empresa diferente né ter um diferencial pra montar a nossa empresa nisso ela ajuda muito então coloca ali no papel do planejamento de como você vai atender o seu cliente qual vai ser o porquê da sua empresa e você com certeza vai ter um diferencial na hora que você for sair qual seria o melhor local de vendas internet feiras depende Thaís eu já vendi pela internet tive resultados muito bons e já vendi em feiras que eu também tive resultados muito bons né então o que eu falaria pra você tudo investir sabe e se você tiver gratuitas feira de garagem feira que o valor ir pra feira só pra divulgar marca não vale a pena tá só pra distribuir cartãozinho então você tem que tentar achar uma feira que faça sentido pro produto que você tá vendendo mas assim tem aqui no canal um vídeo que a imagem tá bem ruim bem ruim mas o assunto é bom que fala sobre 10 lugares pra você encontrar clientes que eu acho que talvez te ajude lugares que não tem tanto custo e que você vai conseguir vender fisicamente tá mas eu acho que vale a pena trabalhar com as duas frentes tentar sair fisicamente ou achar alguém que faça essa venda fisicamente e ao mesmo tempo trabalhar as redes sociais funciona muito bem assim você tá na feira você faz um story você faz um ao vivo você mostra onde você tá convida as pessoas se você tá na internet tira foto mostra né pede pro cliente marcar você quando ele receber o produto então esse tipo de coisa vai vai ajudando você na divulgação e aí você vai conseguir você vai conseguir atingir os públicos que você quer tá são públicos diferentes mas um pouco assim similares ao mesmo tempo tá bom o público de feira e de venda presencial ele é assim vai ter vamos supor que tenha lá 10 mil pessoas na feira não sei ou 100 pessoas 300 pessoas tem ali um percentual que vai querer olhar o seu produto então vamos dizer 10% se tem 300 pessoas 30 vão vir olhar né e ali dessas 30 algumas vão comprar outras não e o público da internet ele consegue ser um público mais assertivo tipo dos 200 milhões de brasileiros que tem você vai conseguir por causa das hashtags e do seu posicionamento chamar a atenção do público que vai ser interessante pra você né então às vezes na internet você não gasta tanto e então assim eu acho que vale a pena trabalhar com as duas frentes queria fazer uma feira de garagem mas com três colegas precisamos procurar a prefeitura pra isso eu acho que não tá porque você vai tá fazendo dentro de tem assim a garagem é sua se for dentro de um condomínio você vai precisar de autorização do condomínio agora se for uma garagem na casa de alguém vocês podem fazer não como um evento público tá vocês não podem ir pra rua mas dentro da garagem de vocês vocês podem convidar pessoas pra participar mesmo que a garagem esteja aberta enfim o pessoal não pode entrar sem o seu convite então se aparecer alguém ou tal fiscalização como é a sua casa eles não podem entrar né eles têm que pedir licença você pode não autorizar a entrada deles que ali é um evento privado pra os seus amigos entendeu e aí pra eles entrarem eles precisariam de um mandato enfim mas assim nunca aconteceu situação de venda de garagem o pessoal reclamar com a prefeitura pra ir fiscalizar eu nunca vi isso não pode ser que tenha acontecido mas por ser na sua garagem ser um evento privado que só vão conhecidos você tem um pouquinho mais de liberdade Enia Luciane bom dia amo suas aulas sou de Ribeirão Preto que bom obrigada Fabiana Camargo Oi sou de João e Vila Santa Catarina eu estou em Cascavel no Paraná sou baiana de Teixeira de Freitas não é não Fabiana estou aqui no sul gente deu pra entender deu pra entender a mensagem que a gente precisa ter pé no chão na hora de tomar uma decisão que envolve a parte financeira porque tem aqui finanças e emoção as duas precisam estar equilibradas a emoção vai ser excelente pra você conseguir vender e atrair o seu cliente porque produtos e emoção atraem a atenção das pessoas mas o financeiro é muito importante pra sua empresa sobreviver então você precisa trabalhar com essas duas coisas juntas tá bom pra as coisas pro seu negócio crescer beijo pra vocês meninas já deu aqui 40 minutos de live eu vou pedir mais uma vez pra vocês darem um curtir nessa live que enquanto a gente tá na live você pode dar quantos curtis você quiser e compartilhar as coisas que eu falei aqui antes de sair vai ser ela vai ter a chance de se preparar e não abrir mão do sonho dela depois de sair do emprego tá bom eita foi ótimo Flô me vi em tudo preciso decidir metas home direcionamento você está me ajudando muito nisso que bom fico muito feliz Thaís já ouvi isso já fiz peças das suas aulas e estou conseguindo vender tá vendo eu falo que minhas peças são super vendáveis amei beleza Júlia vai de pouco a pouco tem muito conteúdo aqui no meu canal gravado tá tem outras aulas ao vivo então se inscreve aqui no canal olha as aulas que eu tenho disponíveis nessa área de negócio criativo negócio craft pra vocês e se inscrevam no encontro online ateliê lucrativo eu vou encerrar o vídeo mas voltem o link pra vocês se inscreverem tá bom ó coloquei aqui qual é o meu Instagram tá e aí no Instagram tem lá no link que tá na bio do Instagram se você clicar vai aparecer o bem em cima assim se inscreva no encontro online você vai conseguir o link do encontro online e eu vou colocar aqui também bom dia luz do dia ai que ótimo Júlia então compartilha traga mais uma inscrita pro canal pra gente chegar em 100 mil se Deus quiser ó beijo pra vocês muito obrigada assiste tô finalizando você vai ter a chance de assistir tá ela disse que chegou atrasada vou encerrar agora e vou colocar a descrição no vídeo pra vocês conseguirem se inscrever no encontro online tá bom beijão até o próximo tchau